Música Música It's time for breakfast. And this is how we are. We want to have some heavy breakfast. Tchau. 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 e não é branco para a líquida e agora o tomate 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 1 tomate é 10 quilos 10 cilindros caminha vale é 0.1 dólares O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não vai. Mas esse futeo é só frio, como você pode ver aqui. Esse futeo aqui é só, só, só. Eu realmente amo isso. Mas, jovens estão dizendo que isso é muito bom para eles porque eles estão em um alunão. Eu vou agir com sal, sim, eu não acredito que é necessário colocar sal aqui. Eu vou agir com sal. Eu vou agir com sal. Eu vou agir com sal e alguns vegetais. Eu vou agir com sal. 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 Agora eu vou... A primeira hora, você não tem feito isso antes. A primeira hora, se você não conhece como pôr o zani, e você se casar, você é sentado de volta para casa. Você é sent back home So that your mom Teaches you how to cook ugali Unless You are married to the other tribes You do not Cook ugali more often So you must Know how to cook ugali And it is our Best staple foods We eat ugali More than any other thing Most of our foods Take ugali Vegetables, fish We even take Ugali with beans Just cook your beans With soup And take ugali Green peas We take it with ugali And many more After you've done with the mixing like this We therefore cover it It is covered For three minutes So our ugali is ready now As you can see Well cooked And we now transfer it To this plate This is the outcome This is the outcome This is our ugali Now This is how it looks like So our small fish is ready And this is how it looks like You can have a look You can have a look It is too hot This is how it looks like This is the soup So yummy So yummy Then we eat with ugali This is our lunch And some vegetables Please Kindly like the video Comment down below If you also eat This type of fish This small fish Subscribe If it is your first time And may God bless you Happy Easter Bye bye Bye